Olá, gente! Que maravilha! O TBT de hoje é com um participante que entrou pra história do Big Brother. Isso mesmo, galera. A gente jamais vai se esquecer do cara que foi recordista de zeros na prova bate-volta, o único líder polvo desse programa. Seja bem-vindo, ele é zero! Olha só como é o meu recorde. Muito bom. A gente ia começar te apresentando com o porquinho, porque você tinha risada do porquinho, né? que você fazia, mas... Ele tem ainda. É que ele ria muito no início, aí depois foi ficando difícil e ele parou de irritando. Aí as pessoas ainda acharam que era forçado isso aí, que era mentira. Não, não, deu pra ver que você foi perdendo a força. É, antes ele ria, ha, 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 ha. Eu fui perdendo tudo. Antes era um, ha, 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 e depois virou só um... Por isso que ele não ria mais. Mas hoje eu não vou deixar o Bruno fazer aquela piada, gente. Ah, por quê? Não vou deixar. Quer fazer? Quero. É porque hoje chegou o dia de você ter uma conversa de ex pra ex. A gente pode entrar, dona... Ai, mentira. Viu? Ela gostou. Eu fiquei na dura. É, né? Eu também. A gente também. A gente também. É, são tantas. Não, 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 não. Mentira, é de ex pra ex, porque eu sou ex-BBB e você também. Faz sentido. Daí a gente vai mostrar uma cena sua e vocês vão debater o que vocês acharam, o que ela faria se estivesse no seu lugar. Aquele debate também. A gente faz tudo o que a gente quiser. Eu, como nunca ex-BBB, porque eu não sou, nem serei, fico aqui perguntando minhas dúvidas mais idiotas. Não sabe, pode ser camarote. É, ano que vem. Não, ano que vem. Ninguém vai querer isso. Vamos pra primeira situação. Quando minha colega não fala português. O teu nome? Meu nome é Eliezer. Conhecido como Eli. Eli, o meu é Eslovênia. Eu tinha o nome de Eslo, que é mais fácil. Como? Eslovênia. Eslovênia? Isso. Que era também a primeira vez que ela falou, ela falou Esloven. A Eslo já fala no WhatsApp acelerado. 2.0. Ela tá inventando o 2.5, porque ainda não existe. Exatamente, ela já fala. Mas eu não sei o que eu falei ali. Não tenho ideia. Você falou... Não, ele tirou do M.J. É igual quando não sabe o nome da pessoa direito. Você fala... Mas não é engraçado? Porque quando você entra na casa, você entra meio estremendo, né? Eu fiquei muito nervoso. É engraçado. Você já entra meio assim, ó. As minhas pernas tremeram. Porque eu tava na venda, tudo escuro. De repente abre a porta aquele clarão. Demora um pouco a vista pra acostumar. Aí de repente, tô no Big Brother. E aí a perna treme. Vocês já viram que na hora da eliminação ali, você já viu como eu fico nervoso, né? E aí aconteceu a mesma coisa na entrada. E aí eu tô tentando situar. A Slo já vem. Qual é o seu nome? Slo vem. Só que é tipo... Eu já vi o nome dele? É, eu já lembrei do país. Eu já lembrei do mapa geografa. Não, nome, nome. Exatamente. Pô, mas cara, ali no início, a hora que você se apresenta pra galera, deve ser difícil lembrar o nome de todo mundo. Ninguém lembra o nome de ninguém. Depois é que você começa a lembrar, né? Mas imagina... Se ninguém lembra de ninguém, você imagina eu. Passei três meses e é capaz de desconhecer o nome da galera ainda. Você é meio sequelado? Você é meio aquele peixinho? Eu tô perguntando aquele pe... Porque quem viaja muito, às vezes... Ah, cara, eu não sei. É, porque todo país que vai usa droga no país. Esqueça, cara. Não, para. Meu programa não é sobre isso. E tá tudo bem. Mas vamos pra próxima. Mas eu insisto em traduzir o que ela disse. Não perguntei nem o seu nome. Jéssia. Jéssia. E o seu? Meu nome é Elia Zé, mas pode me chamar de Eli. Eu não sei, esqueci. Mulher normal, eu acho. Eslovânia, Eslováquia. Eslovênia, pô. Eslovênia. Eslováquia. Eslováquia realmente é difícil. Muita gente ficou chamando a Eslô de Eslováquia. Eslováquia. Depois virou... A Eslô virou tantos nomes lá dentro que eu tô até perdido. Porque a Alina também, no finalzinho, tava chamando ela de Elô. Elô? Elô. Tipo assim, uma vez tipo, Elô, Elô. Quem Elô, Elô? Eslováquia. Carioca já fala, Ilô. Porque a carioca não fala essa. Falou, é, Ilô. Chama Ilô aí. Tu inventou isso, né? Não, eu falava Ilô. E eu de vez em quando ia tipo assim, menina, menina, menina. Menina. Você não sabia o nome dela, ainda quis apresentar pra outra. Não me pergunte o porquê. Aquela social inicial que você tá querendo fazer amizade. Eu acho que ela economizasse a voz dela, né? Tipo, então... É. Aqui, vem cá. Já viu que ela falava muito? É, Eslováquia. Diz que ela tá fazendo o maior sucesso na Esloven... Eslovenia. 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 Tá, ela até jantou com um... Com um... Com um cara lá. Com um senhor Eslo. Com um menino lá. É, com um cara lá que é importante lá na Eslovenia. Embaixador. Embaixador. Ela tá noiva, sabia? Tá noiva. Ela noivou? Noivou. Mentira. E não foi com o Lucas. Ah, não é possível. Com o ex dela. Não, não faz sentido. Pois é, você acredita? A gente também ficou chocada. Não, não, não. Não faz sentido. Não, não. Não faz nenhum sentido. Deu tempo de acontecer muita coisa quando você ficou preso. Que isso? Mas nesse nível de se terminar com um, namorar o outro, noivar? Foi pra Eslovenia. Que isso, cara? É o tempo da Ana Clara de viver. É tudo assim, ó. É, é assim, ó. Mentira, ela noivou com o Lucas mesmo. Ah, foi com o Lucas? Mas realmente rolou noivado? Noivou, trocaram alianças. Que isso? Mas ainda não foram pra debaixo do eletom, porque eles são românticos. Ah, tá bom! Ah, tá! Se tu visse... Ué, tu acha que todo mundo é igual ali, cara? Não. A galera espera ali, são românticos. Se tu visse a foto, a primeira foto deles... Ah, aquela alegria, né? Só isso aqui. É o que mais feliz do Brasil. Vamos pra próxima situação. Quando me fazem uma pergunta difícil. Vai com o mesmo tom de tu. Nossa, se eu colocasse meu macaco, a gente ia igualzinho. Então, ela acabou de falar. Vai, é isso que ele acabou de dizer. Que vocês iam de casal, e isso é tudo. Que é de casamento mesmo. Acabou o quê? Aqui. É aqui, ó, desse jeito. Mas você quer ir de casal como meu acompanhante nessa festa? Ué! Sangue de Jesus! Samona, sim! Responde não, Zé? Não é sim! Não responde? Ah, vamos de casal, ué. Vamos... Não, 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 não. O quê? Gaguejou. Gaguejou. Ficou nervoso. Mas é porque ele ainda tava no início, eu acho. Eu não esperava essa... Tão formal assim, né? Um convite desse. Tinha muita gente ali, eu fiquei meio sem grava. Porque eu sou tímido, vocês já repararam que eu sou super tímido, né? Muito. Eu sou muito tímido. Ela entrou pro Big Brother tímido. Eu sou tímido, então quando ela fez aquela pergunta ali, eu fiquei meio assim, meio encabulado. Constrangido. Constrangido, tipo... Mas elas ficaram falando aqui, ela e a Ana Clara, quando a Natália veio aqui, falando que os homens são muito devagar, que não sei o quê. Você acha que ela que tava muito rápida, ou você mesmo tava no seu tempo e aí ela... Às vezes o homem também precisa do tempo dele. Eu acho que é... É. Você ainda não tinha visto... Você ainda não tinha visto ela com esses olhos de casal? Eu acho que eu não tava afim. Tô tentando te ajudar aqui. É, 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 é isso aí. É, 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 concordo, concordo. Porque assim... Eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar. Eu não tenho comentários. Mas nesse início você tava em dúvida, mas depois a tua dúvida sumiu, porque era cada beijo, cada pegação ali. Eu acho que a situação, eu acho que ela foi evoluindo. A gente teve uma... Conforme você vai ficando na casa, o negócio vai ficando mais intenso e as pessoas... Que vão ficar mais bonitas conforme a sua necessidade. Mas você fez uma despedida antes de entrar pro BBB e tipo... Pelo visto não, né? O cara chegou lá com fogo, meu amigo. Tinha que ter dado uma despedidazinha. Mas teve uma despedida. Teve? Teve uma despedida. Mas não foi com esse fogo... Conquer! Que isso, galera? Não foi com esse fogo todo? É uma coisa normal? É normal. É do ser humano, Bruno. É, mas você imagina que 15 dias dentro da casa, pra mim, eram 3 meses. Mas aí o primeiro alvo acabou sendo a Maria, né? Não foi alvo. Na verdade, o Eli foi alvo de todo mundo. O Eli tava lá muito fácil. O Eli tava lá muito fácil. E aí a galera... Não, não. A Eli tava soltinha, igual a hoje. É porque eu e a Maria, a gente começou primeiro, a gente sendo muito amigo. A gente teve uma aproximação, porque ela tá no mesmo quarto ali. E depois o negócio foi e aí aconteceu um beijo. Um beijo inesperado. A gente não tá nem imaginando que aquilo é o olá. Tu pensou, beijou. É, pá. Foi. Essa cena me mostraram. Foi, pá, foi. E aí depois a gente começou a trocar uma ideia. Tipo, e aí? Vai ser? Vai ser? Vai ser? Foi uma coisa mais... vai ser isso. Vai ser só isso. É ponto e acabou. Aí foi. Relacionamento aberto. É isso. Tipo, ponto. Eu senti que pra Natália você demorou porque você ficou com medo de magoar também. Demorou cinco minutos. Não é? Pensou duas vezes. Mas ele pensou duas vezes. Rápidas. É, duas rápidas vezes. Ele põe e a Maria. Nada não. É. Dá nada não. Tranquilo. Tá tranquilo, tá de boa. E a gente tava muito próximo. Eu e a Levine naquele momento do jogo, naquele momento do programa ali. A gente tava muito próximo. A gente sempre passava as madrugadas juntos, conversando ali. Aquele risco. A gente viu. A mim também tava próximo. De outras maneiras. Mas tava próximo. Tava próximo também. Próxima situação. Sentindo que entrei na friendzone. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão me arrumando um problema danado. Porque as pessoas da pista acham que eu tô com chuva de vocês. E eu tô assim. O que é isso, gente? O Deus do céu. Ficou com a gente. Pra mim, ele é o p*** de um irmão. Não, ele é o p*** de um irmão. Eu amo ele. Ele é meu irmão. Eu até vi isso, né? Tu quis pegar a Slow? Não, cara. O que aconteceu? Tipo, quando eu entro na casa, a pessoa que me interessa, que mais chama a atenção é a Slow. Só que tinha dois dias. Isso aí deve ter o quê? Ter sido na segunda festa, talvez? No segundo sábado? Foi muito próximo. Então, não tinha ainda essa questão. E a gente começou a brincar lá. A brincadeira, porque ela brincava, tipo, os três maridos dela, era eu, o Lucas e o Rodrigo. Também tava na casa ainda. A gente começou a brincar. E foi brincando, foi brincando. Aí, uma vez, eu peguei e falei que, tipo, a pessoa que mais parecia comigo no jeito de ver a vida, que era super, ah, vamos curtir, não sei o quê, era a Slow. Então, tipo, se rolasse alguma coisa de primeira, sem pensar em nada, seria com a Slow. E aí, virou aquela sensação que vocês viram ali, né? No final, quando ela pega o Lucas, todo mundo olha pra mim assim, tipo assim, Tadinho, tô com pena do Eli. Tipo assim, tá, e isso aí, isso me deixou muito... Não, galera, não é isso, precisa ter pena de mim. Tá tudo bem, entendeu? Tem boa galera aí pra mim, pô. Tá cheia. Casa cheia ainda. Casa cheia. E quando ele foi falar, ele ainda falou, ó, tô falando aí que eu tô com ciúme. Não tem ciúme, não. Se quiser me convidar, vai. Tá bom. Beijo triplo. Beijo triplo. Beijo triplo. Não, não, não. Já teve beijo triplo na sua edição? Na minha, não. A sua edição foi tranquila, né? Não teve nem Edredon, né? Não. Ela foi com o pai, pô. Não, comigo não. Deve ter tido com os outros. Eu não vi, eu não presenciei. Interna. Mas... E com você, rolou? Na sua TV. Quero, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu também não posso afirmar. Não é? Eu do Leandro. Não posso mais dúvida agora. Nem tá no texto isso, mas o Edredon é grande o suficiente ou você tem que ficar puxa daqui, puxa dali? Não, é grande. É grande. É enorme, é enorme. É enorme. Graças a Deus. Se contarem isso fora do contexto, ele é grande. Mas, cara, eu vi uma cena minha que ainda apareceu ainda. O quê? Eu vi uma... Me mostraram uma cena que apareceu ainda, a minha bunda ainda. Ah. A bunda todo mundo tem. É? Pior é o outro. Pior era aparecendo você e mais alguém, né? Imagina, gente. Você sentia uma preocupação assim, tipo, sei lá, da sua família, ou do público. Mas depois isso acontecia. É. Na hora dava uma oba-oba. Ah, claro, né? Achei de cachaça na cabeça. Vamos curtir, caralho. Porque as primeiras vezes foi justamente depois de festa. Então eu tava alcoolizado. Não fiz porque tava alcoolizado, mas tipo... O álcool, né? O álcool, né? Tipo assim, deixa mais solto assim. Mas depois quando eu acordava, eu falava, meu Deus. E aí eu comecei a lembrar, eu falei assim, gente, pra gente aqui, a gente tá indo dormir, mas pro Brasil inteiro, é uma quarta-feira, as pessoas tão acordando, tão vendo o PPV. Então elas tão vendo a cena ali no café da manhã. Mas mesmo eu não vendo na hora, também tá na internet, né? É, é. Vamos procurar aqui. Eu fiquei pensando no meu irmão, que meu irmão tem 10 anos, a minha avó assistindo. Meu Deus do céu. Ah, é. Vamos ver como vai ser o puxão de orelha da vovó do Eli. Mas agora o nosso TBT BBB chegou ao fim. Muito obrigado, Eli, por participar com a gente. A gente adorou. Né, né, Clara? Exatamente. Querido, parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Parabéns por ter se jogado. Mais do que todos. Literalmente, né? Apesar dos zeros. Andou bem. Galera, tem muito TBT BBB pra você curtir aqui no canal de humor do Multishow, tá? Tá tudo salvo, todos os participantes estão aí com a gente. Daqui a pouquinho chegam os finalistas também. E logo, logo, tem um vídeo novo com o grande campeão da edição. Valeu, galera. Um beijo e até a próxima. Tchau. Obrigado.